Oi Capricornianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só a Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Capricórnio. Meu nome é Rafael, é para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Deixa eu só abrir aqui um negócio, tá bom? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus. Bônus não, semanar, esse aqui que é o bônus. Então quando acabar esse aqui, você vai correndo ver o outro vídeo que eu lancei para vocês, tá? São duas leituras. Pode ser sim que não seja para você, nem sempre a leitura vai ser para você, tá? Nem sempre ressoa. Veja os outros signos do seu mapa também, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral. Estava a carta do Abuta aqui no fundo do baralho. Eu acho que hoje tem live, tá? Porque quinta-feira eu não vou poder fazer live, provavelmente. Porque eu tenho compromisso, porque ainda tenho que confirmar mais. Acho que vai ter sim. Então talvez hoje tenha live. Uma hora, uma e meia. Dá uma olhada lá na aba de comunidade que eu sempre confirmo lá. Se eu estiver com internet, né? Que eu estou aqui gravando na segunda, está sem internet mais de 12 horas. Caiu. Está em manutenção. Isso aqui eu espero ter. Caso eu não consiga fazer live terça e quarta, eu vou transferir para outra semana. Essa semana inteira eu vou fazer live, tá? Eu aviso a vocês. Você pode ir à internet. Polvo. Porque subir os vídeos eu até consigo com o usão do meu celular de roteador. Eu consigo subir, mas a live eu não consigo fazer. Falcão. Olha, gente. Só saiu uma pessoa na leitura. Eu tenho uma pessoa aqui. O que eu estou sentindo aqui? É... Capricórnio. Eu não conheço você, não sei quem é você, tá? Aqui pode ser um alerta para vocês que são meu público também e tal. Pode ser que vocês não vão entender agora, mas vão entender depois. Porque pode ser que isso aconteça assim. Porque, gente, a ponteira tem energia da cada torre também. Que é uma intervenção divina, um evento repentino. Você vai receber algum chamado, Capricórnio, para você não fazer alguma coisa. Algum alerta para não fazer tal coisa. Pode vir de uma pessoa no plano físico, claramente, em nome deles aqui, de uma certa forma, inspirada por eles. O universo é para você não fazer mesmo. Se você receber algum... Alguém te alertou. No plano físico mesmo, principalmente. Para você não fazer tal coisa, não faça. Pode ser uma pessoa inspirada pelo divino. Isso aqui tem energia de torre. Porque eu estou sentindo aqui, tipo assim, fica parado e continua parado. Então, se você já recebeu esse alerta, você fica, continua, não faça, não duvide disso. Pode ser qualquer coisa, gente. Aí, para cada um vai ser diferente. Você vai fazer alguma coisa, um amigo vai chegar e dizer, não faz isso não. É inspirado por eles, não faz isso não. Recebeu algum alerta, tal, tal, não faz isso não. Essa carta do Falcão pode falar também do mensageiro do divino. Mas aí são pessoas inspiradas pelo divino. Eu estou sentindo a coisa assim, se mantenha parado. Porque algum de vocês já receberam esse chamado. Esse alerta. E se está saindo aqui, Capricórnio, é porque é importante. Então, fique em alerta aí, caso você receba. Claro que não é para todo mundo. Mas é para alguém. Vamos ver aqui com... Ah, deixa eu ver aqui com Starseed. Já virou uma aqui, número 4. As sementes de Mintaka. Vendo o potencial, trazendo inconsciência para a luz. Trazendo inconsciência para a luz. Então, muito provavelmente, uma pessoa inspirada pelo divino que vai te dar esse alerta. De uma forma até inconsciente. Não faz. Como se fosse um aviso do divino. Se você já recebeu, já fica... Continue parado, Capricórnio. Chamado. No fundo do baralho. Gente, o que eu vou dizer? Sou presente e treinamento. É a hora de intensificar. É que você ia fazer uma coisa muito errada aqui. Era uma atitude que você estava perto de fazer. Que era muito... Ia dar muito ruim aqui. Eu não sei o que você está fazendo, Capricórnio. Ou você vai fazer. Ia dar muito ruim aqui. Chamado. É um chamado deles. Amor, finalizações aqui. Eu estou sentindo que ia gerar um calma muito pesado para você. Ia gerar um calma muito pesado que você não fosse no futuro. É que pode ser com até cor de trabalho, tá? Que você mantesse isso aí. Ih, gente. Cadê o... A almofadinha aqui no microfone. Vamos lá. Estão botando a almofadinha aqui. Se você continuar se fazendo o que está fazendo, Você ia gerar um calma. Você tinha uma cor de armadilha. Você ia criar uma armadilha para si mesmo. Essa carta faz comprometimento também. É como se o universo estivesse já prevendo o futuro. Algum de vocês perguntaram já. Pô, universo. Porque aqui o elefante fala de uma certa resistência. A carta da armadilha. A carta da armadilha. Hum, crocodilo. Um grupo de pessoas. Tem mais gente envolvida aqui. Isso aqui, tipo, permaneça parado. Aqui o universo te cercando aqui, Capricórnio. Aqui são eles. Pode ser esse. A carta também é a cada torre para mim. Fica aí no meio. Fica aí. Essa carta fala de armadilha. Por quê? A aranha se alimenta do bichinho que cai na teia. O bichinho não consegue sair da teia. Ele gruda na teia e já era. É uma situação que você ia fazer. Que depois você sair ia ser muito difícil. Capricórnio. É isso que eles estão falando aqui. Ia ser muito difícil. Essa carta faz uma certa resistência ainda. Nossa Senhora. Vamos lá. A roda da fortuna embaixo da torre, Capricórnio. Ia dar muito ruim no futuro. Dá muito ruim no futuro. Se você receber esse chamado de alguém no plano físico, pensa só numa situação que eu fosse fazer... Pensa no que eu poderia dar errado. Agora, pensa se esse dar errado fosse ser uma coisa muito grave. Ainda mais se... Quase que eu falo influenciar pessoas. Se tem mais gente não envolvida. Algum de vocês, por exemplo, vai oferecer um serviço que no futuro ia dar muito ruim. Pode ser a carta de trabalho. Essa carta... Inclusive fala de trabalho, tá? Fala de trabalho para mim também. Essa é a carta do Castor. Finalização de ciclos importantes. Ia finalizar. Era uma situação que você... Acho que ia até se dar bem por um tempo. Mas depois ia dar muito ruim. Ia finalizar com um. Aí pode ser qualquer coisa. Pode ser até coisa de romance aqui. Entendeu? Por exemplo, você... Você, por exemplo, terminou com alguém. Alguém terminou com você. Você está tão revoltado assim que você iria tomar uma atitude muito impulsiva e ir na casa da pessoa. E não sei o que, não sei o que. Entendeu? Assim, ia dar um fuzuê danado. Poderia... Ia acontecer alguma coisa ruim depois. Estou dando um exemplo. O mago faz materializar alguma coisa com o julgamento. O julgamento faz karma. E também fala de tudo voltando para você. Mas julgamento fala você também ter discernimento. Então, aqui é uma pessoa que não estava tendo discernimento, provavelmente. Eu vou considerar que já aconteceu, mas algum de vocês vão receber esse chamado ainda. Então, preste atenção. Eu estou sentindo... Quando eu estava começando o vídeo, eu lembrei... Gente, já está mosquito me picando aqui. Putz, desculpa, gente. Deixa eu pegar ali o... Eu já lembrei esse... Caraca, eu tenho que fazer... Rapidinho. Eu pensei assim... Caramba, eu tenho que fazer o vídeo da energia do mês de julho. Vou ver se eu faço semana que vem. Me deu uma coisa assim do mês de julho. Eu pensei só quando eu comecei o vídeo. Vou botar aqui repelente, porque tem muito mosquito aqui onde eu moro, gente. Fica tudo embaixo da mesa. Então, aqui, por meio, pode ser que vai acontecer ainda. Mas algum de vocês já aconteceu. É permanecer parado. Três de ouro, tem mais gente envolvida aqui. De alguma forma. Morro da fortuna. Nove de copa. E até uma... Aqui era uma coisa que você estava gostando. Nove de copa de realizações, de felicidade. Pode ser que você ia fazer alguma coisa na internet. Falar uma besteira na internet. É um grupo de família. Pagem de espada. Ia falar besteira na internet. Postar alguma coisa. A carta pra mim da internet. Grupo de família. Grupo de trabalho. Atitude impulsiva aqui. O ex-amante quase inverteu, hein? Quase inverteu. Quase inverteu. Algum de vocês tem a ver com romance. Ó, se quase inverteu... Eu vou pegar aqui, vou até devolver pro baralho. É uma informação que tem alguma conexão. Se for romance, tem alguma conexão que tem que sair da tua vida, Capricórnio. Tem que sair da tua vida. Vou botar de volta, porque isso é o meio torto. Quando eu fico com dúvida, eu aceito espada. Quando eu fico com dúvida, eu tiro logo. Se eu fizer espada, pode você pegar teu barquinho e ir embora. Vou pegar de novo aqui. É meio torto. Rainha de espada e rainha da comunicação. Pode ser um homem, tá? Você ia falar alguma besteira aí, Capricórnio? Ia falar uma besteira. Ou já tava falando uma besteira. Sabe? Quatro de ouro. O que essa rainha de espada tá aí? O diabo. Doideira. Nove de espada com quatro de... Você não tá... Você tem uma tristeza aqui. É uma tristeza. Tipo assim, eu não tô conformada com isso. Não me conformo. Você não vai se conformar com esse alerta. Que você vai receber. Capricórnio, pensa no futuro. Porque no futuro ia dar muito ruim. Isso que eles estão falando aqui. Se você tá triste agora, ia ser mil vezes pior no futuro. Isso aqui pode simbolizar no futuro você perdendo dinheiro. Quatro de ouro fazia economia. Desespero por perda de dinheiro. Então aqui pode ser até uma coisa de trabalho que você ia começar um projeto de forma errada. Que você iria ter perda financeira no futuro. Muita perda financeira. Como se ninguém fosse mais acreditar no que você fala. Seja lá o que for. Rei de copas. Tem mais gente envolvida. Aqui mais um. Aqui pode ser outra coisa também. Cô de família. Quatro de espada invertido. Capricórnio fez questão de inverter. O quatro de espada fala de estratégia. Invertido quer dizer o quê? Falta de estratégia. Tanto que pra mim é uma carta que fala de racionalidade. É a carta da frieza pra mim. Aqui tinha muita emoção. Eu tava botando numa situação que não pode ter emoção não. Não pode deixar... Você não tá interpretando direito suas emoções. Capricórnio. Isso que eu tô sentindo aqui. Aqui tem uma falta de racionalidade. Tô falando nessa situação aqui, tá? Não sei se é burro nem nada não. Eu te juro algum de vocês é coisa de trabalho mesmo. Mais um aqui. E aerofante com os amantes. De novo. Rainha jura empreendedora. O que que o aerofante tá com os amantes? Cinco de espada. Cinco de... Se for romance... Eu acabei de falar, cara. Eu falo as coisas que a carta cai. Me impõe antes de que a carta... Se for uma questão de romance aí... Capricórnio. Tem uma conexão... Se for romance, tem uma conexão que não é mais pra tanta vida. Você tá achando que tá sentindo uma conexão. Mas é o seu ego que tá sentindo. Cinco de espada. Algum de você é uma conexão que você tá achando que a pessoa é destinada. Não é, não. Sai fora. Você ia ter uma atitude muito irresponsável a respeito dessa pessoa. Que vai dar ruim no futuro. Se for romance aqui, tá? E pode ser um vários cenário. Pode ser trabalho. Pode ser até romance com trabalho. Eu não sei. Aerofante com cinco de espada. E o amante simboliza que tem uma conexão que você achava que era verdadeira. Que era pessoa. Não é, não. É até o ego que acha. Cuidado, hein. Oito de prós. Mago. Oito de prós. Você não tá interpretando direito a sua intuição, não, Capricórnio. Cuidado com isso, tá? Quatro de espada. Invertido. Não gosto de essa carta invertida. Fala pra pessoa que pode até ter... Tá vendo... Se iludindo. Vendo ilusão. Mago. Rei de ouro. Coito de prós. Tem uma pessoa que passou na tua vida. Algum de vocês tem a ver com uma pessoa passageira na tua vida, de uma certa forma. Mesmo se for coisa de trabalho. Vou dar um exemplo. De repente você começou um projeto contando que uma pessoa fosse te ajudar. Nesse projeto. Esse rei de ouro que pode ser uma mulher, tá? Não vai vir te ajudar. Porque oito de prós. Foi uma pessoa passageira na tua vida. Ela não vem pra ficar. De repente, sabe? Eu contava com esse dinheiro aqui. Um mês esse projeto contava com esse dinheiro que essa pessoa ia me dar. Essa pessoa não vai aparecer. Não vai voltar pra tua vida. Alguma dificuldade de vocês é até uma questão de romance aqui. Você montou um projeto com uma pessoa. A pessoa botou muito mais dinheiro do que você. E vocês se separam. A pessoa, sei lá quem, essa pessoa. O dinheiro é o empreendedor também. É a força. É por isso que o universo desiste. Vamos separar. Pagem de ouro fala de... Morte! Meu Deus do céu! Eu fico perguntando toda hora. Como é que uma pessoa não acredita no meu canal? Pagem de ouro é um projeto. O projeto só que tá no campo das ideias ainda. Morte! É um projeto errado. É uma ideia errada. Seja lá o que for. Mesmo se for cor de família. De repente, vocês estão entrando com um processo contra alguém na família. Por exemplo. Alguma coisa assim. Que você tá sendo impulsivo. Você não tá pensando no direito. Essa ideia tem que ser remodelada. Tá tudo errado. Dez de espada. Tem uma coisa de muita dor no futuro. Mais um aqui. Então, fiquem alerta. O Capicórnio de algum dia vocês vão receber esse enviado do divino. Pra te alertar sobre isso. Seja quem for. Até pessoas próximas. O sol faz da iluminação. Eremita. Cavaleiro de copas. Compagem de espada. É. O universo falando pra você pensar bem. O Eremita faz de sabedoria. E o parte de espada é a carta da internet. Comunicação. Não sei se você... A carta do sol fala de sucesso pra mim também. Sucesso de financeiro. De trabalho mesmo. Você ia ter um status aqui. Que depois iria vir tudo por água abaixo. Se for cor de trabalho. Vim tudo por água abaixo. Você não montou uma estratégia direito. Olha, Capicórnio. Tem uma pessoa aqui na tua vida que não vai voltar não, Capicórnio. Não conta com essa pessoa na tua vida não. Me ajudar nesse projeto aqui. Porque essa pessoa não vai. Já era. Me dá a energia desse reino de ouro aqui. Já era. Meu Deus. Eu não tô falando pra vocês, gente. Oito de copas não foi um baralho? Uma pessoa indo embora. Eu simplesmente me dei aquele insight. Assim, fui falar dessa pessoa não ia. Eu já ia pra essa carta aqui, já. Na verdade, ia clarificar isso aqui. Ou essa aqui. Tava na dúvida. Essa pessoa não vai ficar na tua vida não, Capicórnio. Não vai voltar pra tua vida não. Esquece essa pessoa. Não conte com essa pessoa pra nenhum projeto aqui. Já tá destinado. Não voltar pra tua vida. Não vou nem tirar. Fala só isso aqui que eu vou pro julgamento. Rei de espada. O que que esse rei de espada tá aqui? O rei de espada é um rei frio. Mas tem uma rainha e um rei de espada aqui. Aqui não é você. É uma outra pessoa. Mesmo se for uma mulher, tá? Pode ser essa parceria que você tá esperando aí. Isso aqui é algum de vocês, tá, Capicórnio? Algum de vocês simplesmente é num projeto que ia dar errado. Uma ideia que ia dar errado. Uma ideia que você ia fazer, você iria se arrepender depois. E se tá saindo aqui, era uma coisa que poderia ser grave. Entendeu? De repente você poderia ter tomado uma atitude abusiva. Uma atitude com impossibilidade que você iria ser processada. Ia dar muito ruim. Apertei muita perda financeira. Entendeu? Toma cuidado. Mas se for uma parceria que você tava esperando voltar ou vir pra tua vida, essa pessoa não vai vir, não. Rei de espada. Dois de espada esquece a pessoa. Inclusive, é uma pessoa que não tem carinho por você, não. Dois de espada é o rei frio. Uma rainha fria. Dois de espada é uma pessoa. Tchau. Calma. Elegação. Esquece. A cada vez esquece a situação. Se for coisa de trabalho, você ia ter um sucesso, sim, mas contava com essa pessoa voltar pra tua vida. Ou ficar na tua vida. Só que não vai acontecer isso. Cuidado. Nunca fica dependendo de ninguém, Capricórnio. Julgamento. Sete de copa. Faz confusão. Não sei o que fazer. Aqui tem uma dúvida. O diabo. Tem uma dúvida aqui. Porque o elefante fala dessa resistência. Resistência. Pô, será que é isso mesmo? Por isso que eu tô achando que muitos de vocês já receberam esse chamado. É isso mesmo. É isso mesmo, Capricórnio. Não faça isso. Eu tô achando uma coisa de você passar vergonha no futuro. Ou então pare. O diabo vai... No futuro vai dar muito ruim. Tem mais gente envolvida aqui, ó. Três de copas. O diabo fala até de escuridão. Vai te dar até depressão no futuro. Isso aí dando errado. Principalmente se for coisa de trabalho, tá? Pra finalizar o tarô. Dez de... Tô falando. Tô falando. Capricórnio. É o que eu tô falando. Dez de paus com a torre. No futuro. Você não iria... Gente, alguma coisa ia dar muito ruim aqui, gente. Dez de paus é uma coisa... É um cansaço que eu não consigo... Não aguento mais. A torre é uma intervenção divina. O que eu falei? No futuro, nossa. Você ter perda financeira. Você ser desacreditada. Você passar vergonha. Eu iria te processar. Sei lá o que for. Se for coisa de trabalho, dinheiro aqui. Nossa, eu tava querendo uma armadilha pra você mesmo. Tô falando aqui. Torre é uma intervenção divina com a carta do cansaço. Pronto. Eles teriam que fazer você pagar esse carma, porque é uma lei divina. É, Lelê. Pelo amor de Deus. Pra finalizar o tarô. Eu vou tirar o oráculo do pão, tá? Cinco de paus. De briga com dois de ouro. No futuro. Ai, eu não sei o que que ia dar não, Capricórnio. Ia dar muito ruim. Então, como tem gente... Muita mais gente envolvida aqui. As pessoas iriam te cobrar. Brigar com você. Te encostar. Quanta parede. Iriam te colocar na justiça. Eu tô sentindo a cor de justiça. Isso aqui. Você vai perder dinheiro. Aqui pode ser a cor de trabalho. Você vai vender um serviço que não vai dar certo. Algum de vocês é uma coisa assim. Eu vou encomendar um monte de coisa assim lá. Sei lá, da Shopee, da China. Mas são uns produtos assim que não tem muita qualidade. Você vender e tá. Todo mundo quer dinheiro de volta. Você não tem condição. Uma coisa assim. Ai, depois é tentar na justiça. Não, mas eu quero meu dinheiro de volta. Vai ter mais prejuízo que não sei o que. Tá. Aqui são vários cenários. Vários. Dez de espada. Finalizações. A força fala de você se segurar. Não agir com impulsividade. Cavaleiro de espada invertido. Por que que eles estão desesperados assim? No futuro, você não ia conseguir. Você ia ficar no beco sem saída. Cavaleiro de espada faz um corte. Você não ia conseguir cortar essa situação. Você ia ter que ir na justiça. Teria que pagar um monte de gente. Teria que sumir. Seja lá o que for. Se for coisa de trabalho, principalmente. E o cavaleiro de espada fala... É o missionário do tarô. Se for alguma coisa aqui que tem a ver, sei lá, com espiritualidade. Se você está achando que era uma missão divina. É só que não. Não era. Nunca foi. Aqui só para alguns, tá? Isso daqui é a parte aqui. Falta de copa. É. Vai ficar triste sim. Porque eu estou sendo uma apolgação da tua parte. Mas você iria ficar muito pior no futuro. Você não tem ideia. Não tem ideia. Você é muito pior no futuro. Fique parado. Continue parado. Essa ideia empolgante iria te levar para o fundo do poço no futuro. Eu vou botar só agora aqui. Porque às vezes eu esqueço. Mas é literalmente isso, gente. É uma coisa até um pouco grave aqui. Porque ia gerar um carmo muito pesado. Mantenha-se. Vou botar agora porque senão eu esqueço. E tipo assim, o carmo é uma coisa que o universo não tem como não cobrar, não. Então, eu vou botar um... Tá? Ah, Rafael. Pô, você para o vídeo. Do poço. Pronto. Depois eu reformulo melhor essa... Ah, sim, gente. Eu vou comprar isso. Para orar para o copão. Não adianta que eu não vou rever o vídeo. De jeito nenhum. Antes de soltar, entendeu? Às vezes eu vejo depois que eu solto. Perdão. Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Então, aqui estou falando... Se perdoe. Se perdoe. Entendeu? Tolerância. Ou então perdoe quem tentou te alertar aí. Tá? O universo falando que reclamo com eles. Se você ficar com raiva de quem vou te alertar. Talvez a pessoa vá falar de uma forma meio... Para agora. Para agora. Rafael, pode ser essa pessoa que vai alertar essa pessoa? Pode. Pode ser você sim. Mas eu acho que a maioria de vocês são vocês aqui mesmo que eu estou sendo gol de alerta. O universo vai dar alerta para quem está vendo o vídeo. Tolerância. Compreender que somos todos diferentes. E que nossas diferenças se completam formando o todo e nos tornando iguais. No direito de ser quem é. Quem se é. De trilhar o caminho. O próprio caminho. De ser aceito e amado incondicionalmente. De compreender, aceitar e seguir o fluir e o refluir da vida. Então Capricone, se alguém for te alertar aí, se você vai brigar com você. Não sei. É, acho que não. Pode ser que eu fale de uma forma mais assertiva. Não fique com raiva não. Só não faça, cara. Tipo assim. Não faça. Porque você vai se arrepender demais no futuro. Algumas de vocês é coisa de trabalho. Aí trabalha o buraco aí embaixo, né gente? Porque aqui pode criar uma situação que no futuro você não vai ter dinheiro não. Vai ficar na pinda aí. Então pode até, se for coisa de trabalho, você reformular a forma de fazer. De outra forma. Não desse jeito que você está fazendo. Tá bom? Aqui pode ser outra área da tua vida também. Preste atenção que algum dia vocês podem ser romance, tá? Deixa nos comentários a situação de vocês. Veja o outro vídeo de Capricone que são lançados hoje. Eu acho que tem live mais tarde. Uma e meia. Daqui a pouco. Uma hora, uma meia. Dá uma olhada na aba de comunidade que eu vou comentar lá. Tá bom? Provavelmente sim. Eu sempre deixo lá confirmar. Tá bom? Um beijo.